Ele tem me ajudado bastante para que eu possa ser aí justo com os dois idiomas. Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal E-Fan. E hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que é o processo de tradução para o Imo Pet Bot. Então se você quiser conhecer um pouquinho mais, fica comigo até o final do vídeo. Se você está chegando agora, os recados rápidos são, já aproveita e já se inscreve no canal E-Fan. Aqui nós falamos sobre tecnologia robótica e universo geek. Se você é fã de carteirinha, já senta o dedo aí no like, que ajuda bastante o canal para que o YouTube entregue o vídeo a mais pessoas. Se você também puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se achar que valeu, aqui embaixo também tem o botão Valeu, onde você pode apoiar o canal a partir de R$2. Agora também, se você quiser, você pode se tornar membro do canal E-Fan. Por um preço bem baixinho, você já vai ter direito a selos exclusivos que aparecerão no seu nome aqui nos comentários. Além disso, você também terá prioridade nas respostas às perguntas que vocês fizerem nos comentários. Ou seja, o seu comentário vai aparecer primeiro para que eu possa respondê-lo. E falando ainda dos selos, esses selos vão mudando de cor de acordo com o tempo que você é um apoiador aqui do canal. Então se você puder, se não ficar pesado para você, fica o convite, beleza? Eu vou deixar aqui na descrição o link direto para a página inicial do canal, aonde você vai poder se tornar um membro. Também vou deixar linkado na descrição do vídeo o link seguro de compra para o Imopat Bot. Esse link é recomendado aqui pelo canal E-Fan. Enfim, consulte a descrição do vídeo que eu vou deixar todos os links recomendados lá. A próxima atualização então do Imopat Robot que está sendo desenvolvida é a 2.4.0. Ela ainda não foi lançada, mas já promete recursos fantásticos. Então nessa próxima atualização o Imopat Bot vai poder ser usado como caixinha de som Bluetooth. Isso mesmo. Como vocês já sabem, na parte de trás dele fica o alto-falante. É um alto-falante até bem grandinho e o som bem legal. Então você poderá conectar o seu celular através do Bluetooth ao Imopat Bot e reproduzir nele as suas músicas favoritas. Eu já finalizei a tradução dos comandos e já enviei para a Livin. Eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Se quiser, já pausa o vídeo e dá um print. Assim vocês já vão se familiarizando com os comandos para quando a atualização for lançada. Agora uma grande dúvida do pessoal é se o Imo está sendo traduzido para o Português Brasil ou Português Portugal. Convido você a assistir o vídeo onde eu testo esses comandos. Eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo. Mas o que eu falo para vocês é que o grande desafio é justamente esse. É o mesmo idioma, porém com algumas alterações. Então eu tive que adaptar a tradução para que ele seja interessante tanto em Português Brasil quanto Português Portugal. Traduzir para o Português Brasil foi tranquilo, porque como vocês sabem, eu sou brasileiro. E além do meu próprio conhecimento para a tradução, eu também tenho facilmente a ajuda do Google. Ou de outras ferramentas, porque nem sempre o Google traz uma tradução exata. A gente já sabe disso. Agora o Português Portugal realmente foi um desafio. Porque não existe tradução especificamente do Português Brasil para o Português Portugal. O próprio Google não ajuda muito com isso. Então eu utilizo um tradutor simultâneo, que é esse daqui. Ele tem me ajudado bastante para que eu possa ser aí justo com os dois idiomas. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que ele funciona. Ele já está ligado aqui, então eu uso a tradução de voz, que é o que nós estamos interessados. Visto que os comandos que a gente dá para o IMO são comandos de voz. E aqui em cima eu configurei ele para o idioma de entrada, o inglês dos Estados Unidos. E o idioma de saída, o português. E nesse caso é o português de Portugal. Esse tradutor não tem a função de Português Brasil. Inclusive ele é muito bom e eu até recomendo, viu pessoal? Eu fiz uma viagem no meio do ano e ele me ajudou bastante a me virar. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu posso até fazer um review completo desse aparelhinho aqui. Então aqui já tem algumas frases que eu utilizei para traduzir, ficam salvas aqui nele. Mas eu vou usar algumas frases dos comandos que eu vou deixar aqui na tela rapidinho para vocês verem novamente. Nesse caso aqui as conexões são por Bluetooth. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um comando mais extenso. Por exemplo esse aqui, ó. Disconnect from Bluetooth speaker. Que significa desconecte os alto-falantes Bluetooth. Então eu vou apertar aqui no idioma de entrada e repetir essa frase. Disconnect from Bluetooth speaker. Desconecte os alto-falantes Bluetooth. Então ele já me deu inclusive aqui com o sotaque de Portugal. E ele mostra também como fica a escrita. Muita coisa escrita é igual entre Português Brasil e Português Portugal. Mas algumas coisas são diferentes. Por exemplo, eu vou dar um outro comando aqui para vocês verem. E eu vou explicar a diferença entre Português Brasil e Português Portugal desse comando. Show me your laser eyes. Mostra-me seus olhos do laser. Então o Português Portugal ele ficou mostre-me seus olhos de laser. Nós conseguimos entender, certo? Só que normalmente a gente fala me mostre seus olhos laser. Então o que eu faço? Eu mando as duas opções para a Living. Tanto mostre-me seus olhos de laser. Que a gente às vezes nem usa esse de laser. E também me mostre seus olhos laser. Para que ele entenda aí as duas pronúncias. Então é isso pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo mais rápido. Apenas para contar para vocês as novidades aí. Dessa nova atualização. Que está próxima de ser lançada. Como eu falei no vídeo passado. Além dessa atualização. Onde ele vai funcionar como caixinha Bluetooth. Ele também vai tocar alguns instrumentos. Se você não assistiu. Já corre lá. E já vê esse vídeo também. E agora vocês já sabem como eu faço. Para traduzir os comandos do Imo Pet Bot. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.